Olá, e aí? Fala rapaze! Tudo beleza com vocês? Hoje eu venho contar aqui uma história, uma história verídica Que foi do meu primeiro emprego, mano Todo mundo sabe como que é foda fazer uma entrevista Ainda mais quando você é a primeira vez que você vai trabalhar e você não tem muita experiência em basicamente nada O pior já é fazer a entrevista e eu ainda fui fazer uma entrevista que tinha um grupo de 48 pessoas Aí imagina só o nervosismo que já não deu com 48 pessoas Todo mundo no mesmo lugar Bem, não posso falar que eu não trabalhava, 500 eu trabalhava, mas não era registrado Eu já fiz muita coisa, já fui vendedor de laranja, importa o mercado, já ajudei minha mãe a colher laranja Já fui instrutor de boia-cross, lavador de equipamentos pra rafter, essas fitas aí todas E muitas outras coisas, mas o mais da hora que eu já fiz foi nas minhas férias Quando ia visitar meu pai, eu trabalhava no alocador de videogames Nossa, o melhor pagamento era em jogo, não tinha boca Que delícia Ah, e também fui servente de pedreiro por um dia Sim, fui só por um dia porque é muito complicado trabalhar de pedreiro Eu não... digamos que eu não tenha muito preparo físico, muito menos mental pra exercer aquilo lá Não desmerecendo, é um trampo muito da hora Os caras que fazem a casa são bem inteligentes, mas pra servente eu não... Eu era tipo o All Might na versão mais fraca do mangá Na versão original dele, sem ser o super-herói, tá ligado? Então eu não conseguia levantar a lata de cimento, eu não sabia o nome das chaves, nada Pra ajudar os pedreiros a mexer nas coisas Então voltando à entrevista, eu fui chamado pra uma usina de cana Que era pra fazer uma entrevista Como eu tinha mandado um currículo pra trabalhar no laboratório de lá Eu falei, pô, deve ser, né, mamão Mas chegando lá, minha entrevista foi tão boa que eu fui selecionado pra trabalhar como bituqueiro Se liga só E não é bituca de cigarro não, é bituca de cana mesmo Mesmo antes de explicar o que que é isso A gente foi mandado pra um busão, onde os caras deram um capacete Instrução de segurança Sério, já, dali, já partimos pra roça, cara Pra trabalhar, deram o marmitex No dia da entrevista, eu tava com roupa de, de, roupa de sair Não era nem roupa, não informe nada, cara E esse trampo, cara, é um dos piores trampos do mundo Sem zoeira O que que um bituqueiro faz? Ele vai atrás de uma máquina, carregadeira Que ela carrega cana Hoje em dia já tem a colhedeira Mas naquela época ainda era Não era tão novidade, né Mas não tinha na usina Então você ia atrás da carregadeira de cana E o que a máquina não conseguisse catar Você juntava com os braços, fazia um monte de cana E ele voltava lá pra catar aquilo que não ficou Pra jogar no caminhão Pra levar pra usina Isso, quando a usina não parava Que tinha aquele B.O.A A usina parava, cara Eles te mandavam na estrada Pra limpar os bagaços de cana que caía Quem já viu o caminhão de cana Não tá ligado? Tem uns caminhão que vai cair numa cana na pista Então Eu ia limpando aquelas fitas sozinho Debaixo aquele sol quente Sem água, sem nada, mano Era sofrido demais Você tá louco Depois de quase um mês lá Eu já tava pensando em sair fora Eu vou abandonar isso aqui E voltar pra minha vida sem registro Né Eu não dei três lá nesse lado Um boi acróide Ou lavar colete Ou sei lá, né Estudar mais um pouco Porque eu já tava meio que injuriando aquilo lá Não é a vida de gente não Você é até doido Quando chegou o líder do transporte lá Perguntando Alguém aí que sabe mexer em computador Eu tenho algum curso de TI Por sorte eu era o único lá que tinha Então eu fui mandado Pra aprender a trabalhar Pra cobrir folga dos caras no setor de logística E subi de cargo também De bitoqueiro Eu passei pra engatador de carreta Que era bem menos pesado E era da hora também Porque eu trabalhava quatro dias engatando carreta E um dia na logística Então Por lá eu fiquei Uns três anos trabalhando Até mudar de trampo de novo E foi mais ou menos isso aí A moral da história é um incentivo Nunca pare de estudar Quanto mais você estuda Melhor você será qualificado Porque pela entrevista merda que eu dei Eu fui parar num lugar lazarento E é foda mano Você nunca para de estudar Sempre é bom estar se atualizando Beleza? Espero que você tenha contido esse tipo de vídeo Se gostou Comenta aí a sua história também Pra gente ver Se foi tão engraçado Porque foi engraçado Você vai dar uma entrevista pra entrar num lugar E você acaba caindo num lugar Três vezes pior Cara É como se eu não tivesse estudado merda nenhuma A entrevista foi uma bosta A entrevista foi uma bosta